Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, Rostas do Chico, estamos aqui para mais um conteúdo, desta vez, um conteúdo, eu vou mostrar para vocês o trajeto saindo aqui de Suzano, vocês para pegar sentido Magic City, é isso aí, parque aquático aqui da cidade de Suzano. Estou saindo aqui de Suzano pela Indutibilissar, vamos pegar o acesso aqui em Palmeiras. Beleza? É isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam bem-vindos ao canal, fiquem à vontade para comentar, para curtir, se gostar do conteúdo. E já agradeço também, já chegamos a 3 mil inscritos, graças a Deus e a vocês, é claro, que estão se inscrevendo no canal. Você que foi recomendado agora, que chegou agora pelo Youtube, já deixa aquele like, fortalece nosso canal aí, passa a parte do Rostas do Chico, se inscreve no canal e é isso aí. Sempre estarei postando novos conteúdos. Galera, já volto aqui no acesso à estrada de Magic City, beleza? Voltamos galera, então, o acesso ele fica do lado esquerdo aí, ó, voltando, então eu vou ter que entrar aqui, pegar o retorno para o lado esquerdo aqui, sentido, como se fosse sentido, voltando a Suzano. O que eu estou vendo é que mudou muito, o acesso era ali na frente, agora eu vou ter que fazer o retorno lá embaixo. Rapaz, já volta aí pessoal. Aqui, aqui é o retorno pessoal, chegamos no retorno. Meus amigos, está muito quente, muito calor. Temperatura de 33, 34 graus. A placa aqui da frente, vou pegar sentido Magic City. Supermercado Cione. Aqui a gente sobe Magic City. Pega o acesso aqui do supermercado. Opa, lombarinho em alta. A biogris aqui está calor demais. Olha só pessoal, pegamos aqui o acesso. A estrada aqui vai ligar para o Magic City. Já faz um bom tempo que eu não venho para esse lado, só lembro que a estrada é muito boa. Paisagem excelente. Obrigado. Tchau. Vamos lá. 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 Como eu tinha falado pra vocês antes Aqui Ultrapassar é muito difícil Você pode ver aqui na frente O ônibus está O pessoal está acompanhando o ônibus Porque não consegue ultrapassar Chegar em frente aqui é Moro Fino Só que nós vamos para o Magic City Moro Fino fica próximo ali de Ribeirão Pires Pessoal, não lembro bem o nome dessa estrada aqui Mas eu vou dar uma pesquisada e vou colocar no vídeo, beleza? Olha as vaquinhas Sua dimensão começa agora Magic City Aí chegamos ao Magic City, pessoal Aqui do lado direito já é a descida do tobogã O pessoal vai descer Parque Aquático Magic City É isso aí Pra vocês que queriam conhecer a estrada do Magic City Espero que tenham gostado do nosso conteúdo Rapaz, tá cheio de gente Olha aqui na Rafa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar mostrar para você um pouco do parque aqui de cima, beleza? Se eu paro na sombra aqui, vou tentar mostrar. Olha isso pessoal, aqui é o parque. Temos os tobogganos aqui na frente, as piscinas de banho e hoje é uma segunda-feira, tem muito banhista aqui. Rapaz, está cheio, hein pessoal, dá um zoom aqui melhor para vocês, olha isso. Final de ano aí, férias aí, pessoal de escola, recomendo, você vem com a família aqui, Matic City, beleza? É isso aí, espero que tenham gostado do conteúdo, aquele abraço, fique todos na paz de Deus. Tchau.